Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana Tamietti e no vídeo de hoje eu vou contar uma história para você relaxar ou dormir. A história de hoje é o Pássaro do Poente, uma linda e emocionante história. Se puder ajudar o canal, se inscreva, curta este vídeo, deixe um comentário para mim e compartilhe o vídeo com quem você ama. Agora, prepare o seu ambiente, deixe ele confortável, silencioso, solte tudo que estiver segurando, sente ou deite em uma posição confortável, relaxe o seu corpo e vamos começar. Era uma manhã de inverno, de neve e mais neve. Quando os flocos cessaram por um instante, Yosaku, um jovem camponês, saiu de sua casa. Caminhou olhando a paisagem ao redor, as montanhas, as árvores, telhados de sapê, o caminho todo coberto de branco. Mais adiante, um movimento chamou-lhe a atenção. O que será? Aproximou-se para ver melhor. Uma cegonha está machucada. Atingida por uma flecha, seus olhos negros e assustados pediam-lhe ajuda. Ah, coitada, que maldade. Fique tranquila, vou cuidar de você. E Osaku, de coração generoso, retirou-lhe a flecha e fez um curativo em sua asa. A cegonha esticou o longo pescoço e agora seus olhos mostravam imensa gratidão. Devagar, levantou o voo, deu algumas voltas pairando baixo e aos poucos ganhou altura. Foi se distanciando até que o jovem a viu desaparecer atrás das montanhas. Dias depois, de noite, sentado em frente ao fogareiro, e Osaku teve a impressão de ouvir uma batida na porta. Visitas aquela hora? Estranho. Outra batida. Ele se levantou e foi abrir. Diante da casa estava uma moça de kimono branco quase se misturando com a neve e um manto vermelho protegendo o rosto bonito. O meu nome é Otsu. Ia até a próxima aldeia, mas acabei me perdendo. Poderia ficar aqui por esta noite? Perguntou ela. Claro, deve estar morrendo de frio. Entre. Venha depressa para perto do fogo. O rapaz apressou-se em colocar mais lenha no fogareiro e ofereceu-lhe um chá bem quente. Pela janela via-se a neve que caía dançando no escuro. No dia seguinte, ao amanhecer, Yosaku foi despertado por um delicioso aroma. Que cheiro gostoso! Pensou ele enquanto se levantava. Mas de onde vinha? Logo, percebeu que sua hóspede era quem o estava reparando. Há quanto tempo ele não tomava uma sopa de miso tão saborosa? O arroz branco e a simples conserva de nabo pareceram-lhe um banquete. Será difícil seguir viagem. Fique até esse tempo melhorar. Sugeriu ele. Hotsu aceitou, mostrando na face a sua alegria. Passaram-se os dias. Também passou o período da neve. Mas Hotsu não partiu. Aos poucos, o verde foi se mostrando. Até que chegaram as flores. Aos poucos. Era a primavera. E primavera era tempo de alegria. Tempo de se casar. Estavam felizes juntos. Humildes. Mas isso não tinha nenhuma importância. Um dia, para ajudar o marido, Hotsu veio com a ideia. Gostaria de ter um quarto com tear. Você poderia vender os tecidos na cidade. Em pouco tempo, Yosaku construiu um pequeno quarto onde instalou o tear. A mulher, antes de iniciar o trabalho, pediu. Durante os três dias que eu estiver tecendo, não quero que me veja. Está bem? Ele estranhou, mas assim mesmo prometeu não olhar. E do lado de fora, aguardou. O som do tear ecoava por toda a casa. Em ritmo marcado. Quase uma música. Que vontade de espiar. Paciência. Esperar era só o que ele podia fazer. Três dias se passaram. Finalmente, o tear parou. E em seguida, a porta se abriu. Yotsu trazia nas mãos um tecido que ela foi desenrolando devagar. Acho que vai conseguir um bom preço por isto. O tecido tinha um toque suave de seda. Estampas que pareciam ter sido desenhadas por uma deusa. Yosaku nunca vira nada semelhante em toda sua vida. E mal a claridade chegou, ele foi à cidade. E misturou-se ao ir e vir de pessoas para anunciar em voz alta. Venham ver. Venham ver. Vejam que tecido lindo. Chegando. Logo se formou um grupo ao redor. Maravilhoso! Realmente, nunca vimos nada assim. Parou um cavalo, e dele desceu um senhor. De ricas vestes. Aparentando ser um nobre. Ao examinar o produto de perto, o homem encantou-se e comprou-o na hora, pagando com várias moedas de ouro. E disse antes de ir embora, caso consiga mais tecido desta qualidade, leve-os até o meu castelo. E Osako nem acreditou. Quantas moedas! Voltou correndo para casa e contou à esposa tudo o que se passara na cidade. Amanhã mesmo vou tecer outro, disse ela. E mais uma vez entrou no quarto do Tear, recomendando para ele que não olhasse. Seguiram-se os dias, feitos de espera, de ansiedade e do som do Tear. Quando Otsu saiu, depois de três dias, trazia nas mãos um tecido ainda mais lindo que o primeiro. O marido, assim que recebeu o produto, foi logo entregar ao Sr. Rico e conseguiu outra boa soma. Você faria mais um tecido? Perguntou a esposa sem perceber que ela estava magra e abatida. Pela terceira vez, Otsu trancou-se no quarto e Ryozaku cada vez mais curioso. Como ela faz tecidos tão bonitos? E se eu der uma espiada? O som do Tear espalhava-se pela casa. Era impressão? A música pareceu-lhe soar triste. Terceiro dia chegou. Uma olhadinha só, que mal pode haver? O homem aproximou-se da porta. Abriu uma frestinha, o suficiente para ver o que se passava lá dentro. Os fios pareciam ter vida. Rápidos moviam-se, entrelaçavam-se uns nos outros, como uma dança sem pausa. E em frente ao Tear, estava uma cegonha que arrancava com o bico as próprias penas e ia entremeando-as aos fios, formando as delicadas estampas. O homem fechou a porta com cuidado e continuou a ouvir o som. Mas como? Então quem fazia aqueles tecidos maravilhosos era uma cegonha? O Tear continuou tocando sua música, o mesmo ritmo, sem pausa. Logo veio o silêncio e Otsu saiu do quarto, como ela estava abatida. Estendeu o tecido, ainda mais lindo que os anteriores. Sou aquela cegonha que você salvou na neve. Vim para retribuir o que fez por mim. Agora preciso ir. Para onde? Me perdoe, não devia ter olhado. Ela deixou sua última obra e saiu. Lá fora, o avermelhado abraçava as montanhas. Por favor, não vá, gritou o Yosaku correndo atrás de Otsu, que tomava a sua verdadeira forma. O eco devolveu-lhe a voz. Por favor, não vá. E os olhos dele guardaram a imagem da cegonha que foi voando, voando, até desaparecer no céu do poente. Este é o fim da história. Agora, você gostou? Agora, você pode continuar aqui por mais um tempo. Pelo tempo que você quiser. Relaxando. Dormindo. Ou você pode parar e continuar o seu dia. Qualquer que seja a sua escolha, você vai se sentir bem, feliz, saudável e relaxado. Muito obrigada pelo tempo que passou aqui comigo hoje. Namastê. E aí 맛 E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.